o youtube e beleza hoje top de hoje é lutar pela vida top bem legal top bem bem emocionante lutar pela vida porque eu to de branco aqui branco é vida branco é paz então top bem da hora da vida então top impactante então não perca não deixa de se inscrever no canal para ter mais vídeos um canal para ter mais vídeos para o canal e se você não se inscreve no canal para ter mais vídeos de achamento se inscreva porque os meus vídeos são muito úteis para vocês que eles querem que eles vão aprofundar mais nos seus sentimentos mais mais no seu seu lado sentimental e tudo mais então se inscrevam então troca um card aqui acesse o canal do Turo Maralto e outro card aqui vai ser meu canal um card de playlist de vídeos pessoal vamos começar aqui o top de hoje hoje é o top da vida vamos lá não ta bem legal o top da vida então vamos começar agora porque vocês imaginem eles estão no oceano no oceano um barco na cavela imagina então na cavela então ta tem uma tempestade tempestade que vocês estão navegando tempestade essa tempestade tentando tentando de focar tipo a fim da água você luta para manter para se manter para se manter navegando se manter se manter se manter na navegando 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 na maré então você logo às vezes logo percebe que a maré maré não quer derrubar maré quer te amar as armas para tentar derrubar mas você imagina que as águas estão ao tempo as águas ficam mais calmas então a água fica mais calma então imagino que você ta a tempestade você ta ficando mais calma então tudo esclarece tudo fica um pouco mais calmo e você você vê o cor do sol você vê o você vê o vê a luz você não quer chegar a uma linda que vai ser seus instintos também você chega da sua linda da sua linda a linda é a meta que você quer chegar então você chegou na linda encontrou sua meta construiu sua casa sua casa na linda vê isso que foi a tempestade de novo a tempestade mas tempestade não é como as outras tempestade é mais tensa aí isso tem um meio de contornar a tempestade com a com a fé com a fé com a fé que vai ficar tudo certo que vai pelas famílias pelas 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 você vai estar em deus então vai estar tudo certo isso isso traz muito muita paz então é isso top de hoje pessoal o top de hoje é isso até que é um é tipo é top de hoje é mais é o top de hoje é sobre sobre persistir na vida sabe nunca desistir da vida sacou o top de hoje é um top muito legal muito hardcore então eu quero que vocês fiquem com esse top na mente que a gente tratar o top de hoje é só vocês estão ouvindo esse top estão gostando do que estão vendo então deixe aqui like inscrever no canal e divulgar esse vídeo para todas as pessoas divulgar ficaram sem mundo e pessoal pessoal o top foi muito difícil da vida porque é um top muito legal isso aqui porque é um top muito massa trazer isso para vocês porque são top da hora então fiquem com deus até mais e não se esqueça de sair de casa tchau pessoal falou até mais e aí e aí e aí